Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer o prato mais tradicional de Portugal, o cozido à portuguesa, uma receita que nos define como povo, que é complexa, mas simples. Cada região tem uma maneira diferente de a fazer. Eu vou fazer a mistura das minhas duas regiões, Lisboa e Ribatejo. Por isso vou usar os seguintes ingredientes. 1 pernil de porco fumado, 1,2 kg de carne de vaca para cozer, um chispe inteiro cortado em pedaços, um pé de porco cortado ao meio, uma orelha de porco, meio quilo de entremeada de porco magra, 3 chouriços de carne pequenos ou 2 grandes, 2 farinheiras, 2 chouriços de sangue, uma morcela de arroz ou de cozer, sal, 2 cravinhos da Índia, 3 couves lombarda médias, 6 cenouras grandes cortadas em tiras, 2 nabos grandes cortados em pedaços, 6 batatas médias para cozer cortadas ao meio, 400 gramas de arroz vaporizado, 520 gramas de feijão branco cozido. De véspera, coloque as carnes num tabuleiro e tempere-as com sal por igual. água. itremocicose. itremocicose. água. eee. água. guarde no frigorífico. Numa panela grande, coloque água, os cravinhos e o pernil. Deixe cozer durante uma hora. Entretanto, prepare as cofres. Retire as folhas, corte o excesso total e corte-as ao meio. Lave as folhas muito bem em água corrente. Por fim, coloque-as na cuba com água ou num alguidar com água. Quando chegar a meio da couve e as folhas já estiverem a sair limpas, corte o tal e corte-as em quartos. Com a faca, corte e rejeite a parte branca. Separe as folhas e junte-as na cuba. Passada uma hora, junte as restantes carnes e o chouriço de carne, caso seja necessário acrescente mais água. deixe cozer durante mais uma hora. Passado o tempo, retire as carnes conforme elas vão ficando cozidas. Normalmente, a orelha e o pernil demoram mais tempo a cozer. Depois das carnes todas cozidas, acrescente mais um pouco de água se necessário e as escoves bem escorridas. Tápias e deixe ferver. Entretanto, pique todos os enchidos com um palito ou com um garfo, com a encheção da morcela. Quando a água das escoves começar a ferver, acalque uma escomadeira e certifique-se que tem água suficiente para cobrir os restantes legumes. e deixe cozinhar durante 10 minutos. Adicione as cenouras, a morcela e as farinheiras. Tape sem tapar totalmente e baixe o lume para médio. Deixe cozinhar durante 10 minutos. Passado o tempo, adicione os nabos e as batatas. Vire os enchidos. Tape novamente sem tapar totalmente e deixe cozinhar mais de 10 minutos. Passados os 10 minutos, coloque os chouriços de sangue por cima e passe o lume para o mínimo. Deixe cozinhar 3 a 4 minutos os chouriços de sangue de cada lado, sem tapar a panela. Passado o tempo, retire todos os enchidos por uma travessa. Reserve todas as carnes enchidas no forno a 50 graus para que não arrefeçam. Retire 1.200 ml de caldo para um tacho. Ao caldo que retirou, junte o arroz, tape e deixe cozer em lume médio durante 20 minutos. Retire mais de 300 ml de caldo e coloque num tachinho com o feijão a aquecer. Tape novamente a panela do cozido, aumente o lume para o máximo e deixe cozer mais de 20 minutos. Depois do feijão começar a ferver, retire-o e reserve. Passados os 20 minutos, retire o arroz. Depois dos legumes cozidos, apague o lume. entretanto, enquanto o arroz coze, corte todas as carnes enchidas em pedaços. e efe. Então, a foil está кстати com oomatê em pedaços. Vou se arredondou e fito para o arroz. Bácrnau e feijão. Todas as carnes amarelas. O arroz é feijão abacão. Tchau, tchau. Serva tudo em travessas e tachos de preferência de barro. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o nosso canal. Bom apetite! Tchau, tchau. Tchau, tchau.